Para o embarque na rodoviária de Belo Horizonte começaram a valer a partir de hoje. Só pode descer para a plataforma quem estiver com a passagem em mãos. E tem outras regras também. Veja na reportagem de Wagner de Oliveira. Muita gente foi pega de surpresa. Quem não sabia foi orientado por funcionários da rodoviária. Todas as plataformas de embarque serão uma faixa divisória e um funcionário da rodoviária para organizar o fluxo e checar a passagem por meio de um leitor de código de barras, como é feito nos aeroportos. Dois fatores motivam essa mudança. O primeiro deles é a segurança do passageiro que vai embarcar. Então no momento que ele está distraído e tal, quanto menos gente fazendo outras coisas, melhor para a segurança dele. E também a questão de logística do espaço lá embaixo. E quanto menos gente, mais ágil é o embarque. Então mais fácil é logisticamente colocar as pessoas e as malas dentro dos ônibus. Aquele famoso tchauzinho com toda a família aguardando a partida do ônibus não vai mais ser possível. Apenas pessoas com deficiência, idosos, gestantes e crianças vão poder descer para acompanhar o passageiro. Nós tivemos aqui recentemente um caso de uma mulher que foi abordada ao sair de um ônibus, depois foi sequestrada e assassinada. Esse fato, esse episódio, fez com que a rodoviária tomasse mais esse cuidado também? Sim, mas esse caso ocorreu no setor de desembarque, que por agora não vai mudar. Todos os funcionários que vendem bilhetes aqui no terminal estão distribuindo panfleto como esse para informar os passageiros sobre a mudança. Eu entendo que vai ensejar em mais agilidade, mais facilidade para os passageiros, né? Eu acho certo, muito bom, porque aí sabe as pessoas que estão viajando realmente. E mais um molestador foi detido hoje dentro de um ônibus do transporte público da capital. Ele teria assediado...